O PT é o partido da bagunça! Não bate no PT! O PT é o partido da greve, da desordem! Não bate no PT! Não bate no PT! É isso que eles fazem pra amedrontar o povo. Na verdade, quem tem medo do PT são eles, que vivem enganando você. Veja bem, eles brigam por quê? Por ministérios, por secretarias, por emissoras de rádio, televisão, por financiamentos na Sudã, na Sudene, só brigam por poder e por dinheiro. E o PT? Briga por quê? O PT briga por melhores salários pra você, por mais projetos sociais pra você. O PT briga contra a corrupção, contra a fome, contra a miséria. A diferença é essa. Enquanto eles só brigam por eles, o PT só briga por você.